Olá gente, aqui é a Rafa Pustan e eu assisti um documentário em 3 dias porque eu achei tão pesado, tão pesado, tão pesado que eu não consegui assistir de uma vez só Bom, já aviso a vocês que eu vou comentar com spoiler sobre o documentário que está disponível na HBO Max chamado House of Hammer que é do Arm Hammer, não é Hammer que fala? Chama Segredos de Família e é sim do famoso ator que eu até achei que ele tivesse já 40 anos, ele tem 36 anos e ele fez os filmes Agente da Uncle ele fez a Uncle, Agents, não é como se chama? Fez Me Chame Pelo Seu Nome fez a rede social e fez recentemente o que passou ano passado o... recentemente foi lançado ano passado A Morte no Nilo ele era um cara que estava com a carreira em ascensão considerado belíssimo eu lembro, gente, eu não lembro o ano, tá? se foi 2018, 17, enfim uns anos atrás ele veio para divulgar esse filme dele com Henry Cavill aqui no Rio de Janeiro e eu tenho duas amigas que, apaixonadas por ele foram para a porta do hotel eu estava com o Gabriel na época Gabriel na época, eu estou com o Gabriel até hoje mas eu estava com ele saindo de algum lugar elas me ligaram a Rafa, vem pra cá e tal eu lembro que o Henry Cavill não foi tão simpático quanto esse Arm Hammer elas ficaram encantadas eu não tirei foto com nenhum dos dois, tá, gente? eu só... eu vou contar como é que eu vi os dois vi ambos então elas foram na porta do hotel ficaram horas lá esperando eu vim em casa, sei lá falei, ah, não vou ficar na porta e tal e aí elas tinham conseguido é... ingresso lá na porta do hotel pra ir pra... é... a pré-estreia que ia ser no Cinema Rocks falecido Cinema Rocks que fechou, infelizmente enfim, aqui de Copacabana, imenso a gente foi, né? chegando lá é... eles iam eles foram apresentar eles começaram, né? os dois foram, Armie Hammer e o Henry Cavill ou seja, eu deixei o vídeo, gente aqui nesse... no YouTube eu vou ver se eu acho esse vídeo coloco aqui embaixo na caixa de descrição pra vocês, tá? pra vocês assistirem é uma gritaria danada vocês vão ver que tá uma loucura foi só um vídeo daqueles assim pra mostrar como é que tava eu não fiz nenhum vlog nada disso na época é... enfim achei os dois belíssimos super simpáticos ali no palco a meninada foi, né? ficou só gritar desesperadamente o filme eu tinha gostado muito, né? e aí, apesar de não ter sido um sucesso ter sido um fracasso mas era essa a ideia que eu tinha deles uma pessoa bacana que atendeu todo mundo na porta que tá muito bonito tal, beleza quando começou a vir as... as denúncias em 2021 eu fiquei chocada porque eu pensei gente, né? o cara é casado a primeira coisa que eu pensei ele é casado com uma apresentadora de TV chamada Elizabeth Chambers uma moça lindíssima que tava com ele já há 13 anos se separou dele em 2021 e que tem duas criancinhas lindinhas de comercial de margarina com o ator no documentário a gente vai ver coisas que eu não sabia por exemplo que a família dele é mega, ultra, zíbia, bilionária é daquelas famílias que apareciam em capa de Forbes né? enfim o bisavô dele o avô só comprou uma bisavô comprou uma uma empresa de óleo e gás fez disso um verdadeiro império e ao contrário do pai dele do irmão e tudo que ele tem ele optou por não trabalhar com isso então ele tem ali todo um, né? um aparato ali da família de ser muito rico de sempre ter tido tudo do bom e do melhor mas ele optou por ser ator que era o grande sonho da vida dele é... tem ali depoimentos de várias pessoas que estudaram com ele que conheci ele e tal ninguém da família dele a família que eu digo a ex-esposa é ele mesmo, né? ninguém quis dar depoimento sobre isso e aí aparece muito algumas pessoas que eu vou citar aqui pra vocês aparece a tia dele que é a Casey Hammer ela aparece contando a história da família que além de ter essa questão do Armie Hammer de abuso de canibalismo de não sei o que lá teve a família dele o avô dele acho que era o avô era o avô, gente era o avô era o avô era o avô enfim se eu tô mesmo confundida porque há muita gente daquela árvore genélica que todo mundo ninguém valia nada gente é muito sábio esse aqui não valia nada esse aqui vale menos ainda fazia orgia dormia com menor de idade eu utilizava cocaína o tempo inteiro então assim uma família regada muito louca e muito fora da lei também e essa mulher ela conta como ela foi criada depois da separação dos pais onde o irmão foi morar com o pai que era Michael se eu não me engano e onde então é isso eu acho que o esse era o irmão e aí esse Michael teve um filho é isso não esse irmão dela teve um filho e esse filho é o Armie Hammer foi isso que eu entendi se eu estiver errada sorry bom e aí vai mostrar tudo isso só que o que mais choca a gente principalmente mulher é porque a gente sabe que tem umas coisas que assim fala assim mas por que não denuncia porque você vê os comentários dos negócios não adianta o homem estar ali com tudo carimbado na testa que ele é culpado gente carimbado na testa que ele respeitava a esposa dele mas dormia com tudo que é mulher e diminuía as mulheres não combinava toda BDSM né que fala enfim método ali de dominação a gente já leu muito isso em livros hot ele tem uma palavra de segurança que é tipo assim sei lá laranja se eu falar isso ali meu marido tem que parar na hora é porque eu não estou sentindo prazer ou está ali no meu limite da prática que ele está fazendo comigo é essas mulheres não sabiam nada disso eram totalmente leigas nessa questão e foram atraídas por um cara bonito famoso rico né e que mentiu pra elas que não era mais casado apesar dessa questão do casado aí eu vou jogar uma coisa dizendo gente não é possível quando eles se separam toda a mídia sabe elas já alegam que ah ele falou que era separada eu acreditei só faltou dizer que a mulher estava doente ia se separar da mulher né aquela velha história de estar com câncer só quando ela morrer que eu vou poder me separar não posso largar ela lá o tipo o típico cara canalha mas enfim e aí vão aparecer a Julia Morrison que é uma menina assim mais humilde tal que queria muito ser artista e aí ela ela tira umas fotos né voltada ali pra fazer uma campanha contra abusos sexuais né então ela tira várias fotos ali que são artísticas mas ele vê isso no Instagram e isso excita ao contrário em vez de ele ver aquilo com um olhar ruim ele vê com um olhar de ter se excitado com aquilo a procura eles começam a ter um relacionamento relacionamento daqueles que ele não mostra lá pra ninguém mas que ela ele começa a fazer ali práticas com ela que ela não tinha aceito então amarra a mulher tinha o tal de shibari acho que é isso gente shibari né que é uma técnica japonesa de amarrar mulheres colocá-las suspensas às vezes e elas não conseguirem se libertar daquilo então ele tinha muito ali prazer de ver aquilo de mordê-las tem uma que ele tranca várias tranca e fica transando com ela de diversos diversos dias a machucando sem ouvir que ela não quer mais e teve uma que é essa não podiam dizer que ela talvez não fosse tão rica quanto a família dele mas era uma moça com muitos ganhos que é a Courtney Vucekovich acho que é assim ela inventou um aplicativo ela é mega rica e ela começou a se comunicar com ele também sempre pelo Instagram pela conta dele e aí eles começam a ter um relacionamento né ele fala que não está mais casado que está separado que está morando em casa separada e tal só que na verdade ele ainda estava casado e aí ela começa a se relacionar com ele e ele com essa ele demora mais um pouco pra mostrar né o lobo em pele de cordeiro e ela conta ali né muito traumatizada e tal todas essas questões eu acho que aqui gente é bacana a gente entender vários pontos o primeiro é que vai ter gente que vai olhar elas falando tudo isso vai ouvir vai pensar assim ah mas elas foram porque elas quiseram essas mulheres também né dão pra todo mundo que está ali o problema é que a gente tem que se colocar na pele de que nem todo mundo é igual né as pessoas precisam se conhecer e entender que o que eu sinto não é a mesma forma que a outra pessoa sente em relação ao sexo em relação a a ter enfim sexo com uma pessoa que você não conhece mas que você admira da televisão ou acha bonito porque viu né tem gente que não tem gente que precisa de um contato maior tem gente que precisa enfim ser a namorada da pessoa né pra poder ali ter um relacionamento mesmo e aí poder se entregar cada uma de um jeito a gente não pode ficar julgando as pessoas pela diferença que elas têm referente ao sexo ou a se sentirem atraídas por aquela pessoa sim você vai falar mas tem uma menina lá que parece que ela fez isso porque ela queria ele sabe do poder que ele tem né ele sabe ele não é um ingênuo da história as vítimas são as meninas são as meninas porque porque ele sabe do poder que ele tem com a beleza dele com o sucesso dele com a grana dele e com a lábia dele então fica muito claro que não tem como defender esse cara inclusive quando ele encontra um advogado que vem as acusações ele contrata exatamente o advogado que é especialista nas maiores estrelas de Hollywood né ou do business lá da música que abusaram sexualmente de outras mulheres e ele conseguiu diminuir até não há pena ou enfim inocentar ele procura exatamente tem uma advogada especialista né que mostra pra gente o quanto tudo que ele faz prova o quanto ele tem culpa no cartório então mas também mostra o quanto a sociedade culpa sempre as mulheres e outras mulheres vão lá defendendo o cara por mais que ele tenha feito coisa errada elas vão achar uma brecha pra defendê-lo e pra dizer que essas mulheres estão erradas e que ele é um anjo gente eu de curiosidade entrei pra ver as fotos da Elizabeth Chambers né Chambers que é a ex-esposa dele porque citam uma postagem que ela fez dizendo que sabia se cita a postagem se eu vi a uma matéria sabendo que ela não sabia de nada e que ela sente muito por tudo que essas mulheres passaram e tal dizendo assim olha eu acredito no que vocês estão dizendo sinto muito que eu não tive essa visão eu não sabia de nada disso eu também fui vítima portanto do meu ex-marido e eu desejo e tal é isso que ela fala tem gente atacando essa mulher porque ela não está defendendo o ex-marido dela que é pai das crianças ou seja o cara faz o que faz morde maltrata marca ele diz em alguns lugares que ele não fazia isso com a mulher dele porque a mulher ele respeita ou seja ele não respeita essas mulheres pra ele é um pedaço de carne que ele pode utilizar ao seu bel prazer ele tem um instagram que é fechado onde ele posta pra amigos dele íntimos tudo que ele fazia né mostra isso também tudo que ele fazia assim bebia se drogava e pegava na direção ele chegava num quarto tinha uma mulher de quatro lá ele mostrava o quarto como se aquela mulher não estivesse ali como se ela fosse um abajur do hotel então assim tem muita coisa louca e muita coisa impressionante nessa história e da família dele ainda não sei o que é pior enfim eu fiquei bem assim chocada eu sabia um pouco e agora sabendo muito eu realmente estou impressionada com essa história eu super recomendo que vocês assistam mas fogatilho pra vocês depois de tudo que eu falei ah é péssimo já passei por uma coisa parecida isso me faz lembrar eu não gosto de ver cenas assim ou de ouvir mulheres comentando que passaram por isso fuja porque tá aí o aviso tá dado a minha nota pra esse pequeno documentário que são três né eu acho que eles tem se eu não me engano tem 40 minutos cada episódio e tá na HBO Max ele é do Discovery mais né que pelo que eu vi ali é excelente ele realmente é muito bom infelizmente até agora o cara não foi condenado e ele tava vivendo nas ilhas Caimã num resort onde ele estava trabalhando como atendente olha só que fofucho e antes do filme A Morte do Nilo ele se internou pra se tratar bem típico ele esperou o lançamento do filme pra poder se tratar e pra passar aquele pano básico de ah a gente tá tentando melhorar né o lugar dele é lá na cadeia tá melhorando lá atrás é isso gente eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau 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 t